Bom, bem-aventurados pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, aqui está falando bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado a pessoa que leva a paz, né? Porque se eu sou uma pessoa que eu levo a paz, eu sou uma pessoa que eu estou com Deus ou estou procurando estar com Deus. Eu estou procurando a ser santa e a ser irrepreensível. Eu estou procurando ser uma pessoa de Deus. Se eu estou levando a paz, se eu estou buscando a paz, né? Nós temos, se nós queremos ser de Deus, nós temos que buscar a paz. Por que buscar a paz? Porque a paz é dom de Deus. A paz é dom do Espírito Santo, né? Eu tenho que ter a paz dentro de mim. Por fora pode estar uma guerra só, sabe? Por fora pode estar fulano brigando com ciclano, tetrano brigando. Mas dentro de mim tem que estar paz. Tem que ter a paz. Tem que ter a paz e uma paz que não é uma paz momentânea, né? Não é uma paz que dura cinco minutos, dez minutos. Daqui a pouco eu estou em ebulição de novo. Não, ela é uma paz permanente. E essa paz permanente, ela é uma paz que me dá certeza da vitória. Por mais que eu entre em guerra, por mais que eu entre em lutas, eu vou ter sempre a certeza de que eu vou vencer. Todas as guerras e todas as lutas, sejam essas guerras espirituais, sejam essas guerras na saúde, sejam essas guerras na vida financeira, na família, eu sei que eu vou vencer. Porque Deus está me dando essa... Deus está nos dando essa garantia de vencer. Mas eu só tenho essa garantia quando eu sou pacificadora e eu também sou chamada filha de Deus. Ou eu estou buscando ser chamada filha de Deus. Porque quando eu busco a ser chamada filha de Deus, eu estou buscando agradar a Deus. Que eu quero que venha a ser o meu pai. E se eu estou procurando agradar a Deus, Ele vai se agradar de mim. Não é? Não tem jeito. Ele vai se agradar de mim. Agora, eu também tenho que ser nisso tudo. Santa é irrepreensível. Aí vai chegar para mim e vão dizer, mas como é ser santa? Como é ser irrepreensível? É ser obediente à palavra de Deus. É ser obediente às coisas que Deus quer para a nossa vida. Às vezes a carne fala mais alto, né? Mas aí você tem que parar e pensar. O que você quer? A santidade com Deus? A vida com Deus? Não é? Ou a explosão da carne? Porque a carne, quando explode, é como se dissesse assim, quando eu me espalho, ninguém a junta. É verdade. É pura verdade. Depois que você faz uma besteira para consertar, então procure não fazer. Vamos procurar ser uma pessoa de Deus. Uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa santificada. Santificada com Deus. Não é? Não é que você não vai ter os seus momentos. Às vezes a gente tem certos momentos de ira. Mas pede perdão a Deus. Porque esses momentos de ira, nós temos, né? Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz ireis, mas não pequeis. Simplesmente peça perdão a Deus e olhe para frente. O minutinho atrás que você errou é aquilo. Ele ficou ali atrás. Siga em frente e procure agora fazer aquilo que é certo. aquilo que é de Deus. Aquilo que vai te levar ao Senhor. Aquilo que vai te levar à santidade. Aquilo que vai te levar à irrepreensão. Porque Deus quer isso da gente. Que nós venhamos a ser irrepreensíveis. Santos. Que nós venhamos a ser obedientes. Não custa nada obedecer. Tá bom? Fique com Deus e na fé. Graças a Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.